Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. 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 Eu creio em Ti, Senhor Luz e verdade eterna Por imperfeito ser Que todo ser governa Eu creio em Ti, Senhor Luz e verdade eterna Por imperfeito ser Que todo ser governa Senhor Espero em Ti, Senhor Meu Pai e meu amigo No gozo e no sofrer O Teu querer bendigo O Teu querer bendigo, Senhor Quero Te amar, Senhor Amor que amaste antes E por amor de Ti Amar meu ser brilhante Quero Te amar, Senhor Amor que amaste antes E por amor de Ti Amar meu ser brilhante, Senhor Quero Te amar, Senhor Na vida e na morte Na vida e na morte Em Tuas mãos de amor Confio Confio a minha sorte, Senhor Amar meu ser brilhante, Senhor Amor que amaste antes E por amor de Ti Amor que amaste antes Nas igrejas Nas igrejas Só se tocava o harmônio E o Padre Jonas Já em 1967 Quis fazer uma música Para aproximar os jovens E ele tocava violão na missa E fez essa balada Bem do ano 60 Não é, Maestro? É uma balada Bem do ano 60 Para atrair os jovens Já em 1967 Vamos aplaudir esse homem Um profeta Um homem antes do tempo Estamos homenageando hoje No show 55 anos De todo o teu Sacerdócio Pai João Zabib Ele vai falar conosco Ele tem uma mensagem Para nós Eu cantei muito Graças a Deus Eu gravei muito Graças a Deus Gravei Long Plays Gravei CDs Só não gravei ainda EPs Mas estou Nas plataformas digitais Graças a Deus E muita gente Ainda acompanha As músicas Que eu cantei E estou muito contente Por causa disso Porque isso Se espalhou Mas o mais importante É que hoje Vocês fazem Esse show Em minha homenagem Muito obrigado Eu fico muito contente Porque Somos Canção nova Eu fiz tudo isso Mas hoje São os meus filhos Que fazem E fazem Com arte Faça mesmo Faça com arte Com grande arte Porque Também a arte Vai ajudar A espalhar o evangelho Não cante por cantar Cante Para evangelizar Esta É a receita Do Padre Jonas Nos seus 55 anos De sacerdócio Neste dia de show Sobre vocês Todos Que participam Dessa homenagem A benção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Aplausos 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 Qual Noiva Esperando Amém Amor É assim Que o Cervo Espera A vinda Do Seu Senhor É assim Que o Cervo Espera A vinda Do Seu Senhor Ao longe O galo Vai cantar Seu canto O sol no céu vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor A minha voz vai acordar meu povo Louvando a Deus que faz um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria Que o novo dia logo vai chegar Vigia! Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Mãozinha lá em cima Eu vou levar o amor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Quem espera o Senhor Levante o seu coração Levante o seu braço E no seu coração agora Deseje do seu coração Diga aí no mais profundo do seu coração Vem Senhor Jesus Maranatá Vem Senhor Jesus Dá-me a graça Senhor De nesta noite De ser inflamado De ter o meu coração Transformado E cheio Do desejo Da vontade De te encontrar Senhor Vem Senhor Jesus Maranatá Vem Senhor Jesus E aplaude esse Deus maravilhoso Aplausos Deixa tuas redes Deixa teu lar Deixa teus campos Deixa por mim Meu operário Eu te farei Irmão e amigo Eu te serei Eis-me Senhor Tudo deixei Por ti Senhor Senhor Meu amigo Assim Lado a lado Eu caminho Confiante Onde fores Eu vou Senhor Senhor Não pergunto Pra onde Me levas Se tu queres Eu quero Se tu fores Eu vou Senhor Meu amigo Assim Lado a lado Eu caminho Minho Confiante Onde fores Eu vou Se tu 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 fores, eu vou Se tu fores, eu vou Amém! E ao cantar essa música, que é muito importante na vocação do Padre Jonas Eu também lembro da minha vocação, porque o pescador de homens, que Padre Jonas sempre foi pescador de almas É o lema também que eu escolhi, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens E ao cantar essa canção, Monsenhor Jonas Abib, eu lembro de duas coisas Uma que o Senhor me ensina e continua ensinando, me ensinou e continua Ser pescador de homens e ser amigo de Deus Obrigado, Monsenhor Jonas Abib Essa música, Padre, ela é muito especial pra minha vida e pra minha vocação Porque essa é a música do meu chamado Quando Deus me chamou, Ele me chamou com essa música Toda vez que eu canto essa música, eu lembro daquele dia em que Jesus falou comigo Deixa tudo e me segue E eu só posso dizer pro Senhor, Padre Jonas, muito obrigado Muito obrigado pelo sim do Senhor Uma relação pra ele de músicas E ele escolheu, eu quero essa, 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 essa E essa que eu vou cantar agora É da Nazaré, ela já é falecida, do Rio de Janeiro E ela estava internada E ela sonhou com Jesus E Jesus cantou pra ela essa música E o Padre Jonas soube da história E ele me falou, eu quero gravar uma música da Nazaré E ele mesmo falou com a Nazaré Ela mandou pra ele uma fita cassete E essa é a história Jesus cantou pra ela, no hospital, esta música Em homenagem, então, ao Mons. Jonas Da Nazaré, que está no céu já Abre bem os teus braços Abre bem os teus braços Abandona-te a mim Abandona-te a mim Sou teu Senhor Abandona-te a mim Abandona-te a mim Me entrega com a vida Me dá tua dor Abre bem os teus braços Abandona-te a mim Sou teu Senhor Abra o teu coração Abra o teu coração Me entrega a tua vida Me dá a tua dor Te entrego Senhor Minha vida, minha dor Toma todo o meu ser Abre o meu coração Só Tu podes salvar Minha vida mudar Com Teu amor Te entrego, Senhor Minha vida, minha dor Toma todo o meu ser Abre o meu coração Só Tu podes salvar Minha vida mudar Com Teu amor Abre o meu coração Se Ele tivesse, estava aqui Abre bem os Teus braços Abandona-te, abandona-te a mim, sou Teu, sou Teu, Senhor Abre o teu coração, me entrega a Tua vida, me dá a Tua dor Te entrego, Senhor Minha vida, minha dor Toma todo o meu ser Abre o meu coração Só Tu podes salvar Minha vida mudar Com Teu amor Te entrego, Senhor Te entrego, Senhor Minha vida, minha dor Toma todo o meu ser Abre o meu coração Só Tu podes salvar Minha vida mudar Com Teu amor Um abraço Um abraço, Senhor Jonas da Bíblia, gente Mestre em harmonia Piano, violão Cabem todos os ritmos Cabem todos os ritmos dentro desse homem Pra evangelizar Cabem todos os ritmos dentro desse homem Abre bem os Teus braços Cabem todos os ritmos dentro desse homem Jones. Eu ando pelas ruas sem meu coração As luzes desta noite não me prendem mais Deixei o no sacrário após a comunhão E guardo no meu peito a mais profunda paz Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em duas mãos A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Você não tenhas medo de viver assim Trocando a vida inteira por um grande amor Pois tudo aqui na vida sempre tem um fim Só é perene a vida que vem do Senhor Juntos Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em tuas mãos A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em tuas mãos Depois de abandonar meu ser em tuas mãos Ao lar dos meus irmãos O amor vencerá, Padre Jonas Deus abençoe, parabéns Te amamos Boa noite Boa noite, povo de Deus Boa noite Vamos cantar bem lindo pra Nossa Senhora E pra Monsenhor Jonas Abib, né? Vias sempre silenciosa Ó Maria Guardavas tudo Meditando com Tua flor Jesus que veio nos trazer a boa nova Giraste silenciosamente em Teu coração O Natal nos Teus certes entre cantos A alegria de Cristo, Verbo Eterno E veio a nós, Teu Jesus Quem sabe canta junto Virgem silenciosa Tu me ensinas Silenciar também Parar no silêncio Eu me livre Eu girar também Quero só contigo meditar Tudo o que a vida trouxer Para em meus atos Proclamar Cristo Cristo Jesus Silenciar também Silenciar também Para Quero Quero Só contigo Meditar Tudo o que a vida trouxer Para Para em meus atos Proclamar Cristo Jesus 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 Louvado 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 Fica de pé povo de Deus A canção nova A canção nova Celebra nesse dia Nessas vésperas Os 55 anos De um profeta Que tem ensinado ao mundo O desejo De sermos santos Por isso Eu quero te convidar Nesta noite A proclamar Que santidade De vida Vamos aplaudir Essa graça E esse desejo De Deus Nas palmas Que santidade Que santidade divina Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra E iremos morar Lega seus braços Somos Senhor Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor Tua igreja Guarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da Tua promessa Acredita Que o Senhor nos encontre em paz 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 E digo nos impacted Santidade da minha vida, apresse o Senhor, que Ele logo virá Somos Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Somos Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos Que é feito da Sua promessa, perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá, Ele não tardará Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor, que Ele logo virá Mas o Senhor virá, Ele não tardará Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor, que Ele logo virá Que eu seja santo, 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 santo Aquilo que a tua vocação representa Para mim, para a Canção Nova Para a igreja no Brasil Monsenhor, eu preciso dizer que eu me tornei padre Eu me inspirei a ser padre Olhando para o seu desejo de santidade Pelo seu ardor missionário Pela sua busca de céu Quero te agradecer, Monsenhor Em nome de todos os padres da Canção Nova Dos meus irmãos Em nome de todo o Brasil Em nome da Canção Nova Obrigado por nos colocar nas trilhas Na rota da santidade Amamos o Senhor, Monsenhor Jonas Parabéns, amamos o Senhor Eu te amo do fundo do coração E ao cantar essa música Eu lembro de uma frase que Padre Jonas sempre falou Continua falando E vai ecoar nas nossas vidas também Na de cada um E eu quero repetir com cada um aqui Ou santos ou nada Ou santos Ou santos Ou nada E é isso que o padre nos ensina E é isso que ele leva A Canção Nova Por isso em nome de Jesus Levanta os seus braços E vamos pedir o Espírito Santo Nesse momento Somos Canção Nova Somos uma nova canção Nós só seremos santos Pela graça de Deus Peça o Espírito Santo de Deus Nessa noite Você que nos acompanha Por todo o sistema Canção Nova De comunicação Eu me uno aos meus irmãos A toda Canção Nova A esse Ministério de Música Nós pedimos Assim como nosso Pai Fundador Nos ensinou Sermos homens E mulheres cheias O Espírito Santo Venha Espírito Santo de Deus Vai soltando a tua voz Rega seus braços Em nome de Jesus Essa noite é uma noite profética Em nossa vida Seu Monsenhor Jonas Sobre a sua saúde Sua mente Sua alma Seu coração Que ele seja alcançado Nesse momento Pela efusão Do teu Espírito Mas o Senhor Virá Quero ouvir Ele não Paga Pega seus braços Que eu seja Santo 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 Pois Deus é Santo 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 Que a santidade Que a santidade Da minha vida Aprece o Senhor Que ele logo Viverá Pode aplaudir Jesus Boa noite povo de Deus Boa noite Padre Jonas Essa homenagem é pra você Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele é Deus e Senhor O meu Senhor chegou com toda glória Viva Ele está Ele está A igreja Bairí Seu Corpo santo A nos tocar Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O meu Senhor chegou com toda glória Ele está, Ele está Ele está Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele é Deus e Senhor E virá Vamos cantar assim, vamos lá? Ele é Deus e virá Mais uma vez, mais forte, vamos lá Ele é Deus e virá Viva o Monsenhor Jonas Abib Nós te amamos Monsenhor Aplausos Aplausos Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvir a voz Mandando Mandando Quem gravou Quem gravou com o Padre Zezinho Foi a Marion Camargo E quem gravou E quem gravou com o Padre Jonas Em 83 Foi a neta dela Olha só A história 83 Monsenhor Jonas Lançou essa música No Brasil inteiro Em todas as missas Se cantava Nos estádios Até hoje se canta Então é realmente Um precursor Essa semana aconteceu Uma coisa muito bonita Em Cachura Paulista Foi inaugurada A estátua Do Padre Léo E se fala muita coisa Mas a verdade Ele falou Buscai as coisas do alto E ele foi o primeiro Que foi pro alto E também não se acende Uma lâmpada Pra botar aí embaixo Da cama E na mesma semana Que o Monsenhor Jonas Com o maior 55 anos Tudo está acontecendo Essa próxima música Que você pegasse O seu celular Botasse na lanterna E que você iluminasse Aqui O nosso rincão Com o seu celular Com a lanterna Quem tem o celular Porque essa música Foi a música Que o Padre Jonas lançou Para o Brasil inteiro Foi a música A ordenação Do Padre Léo Foi a ordenação Do Padre Marcelo Rossi E se tornou Uma música vocacional E muitos padres Hoje São padres E foram despertados Por essa música Para dar um chamado Responder ao chamado A Deus E lá no santuário Aquela parte azul É também essa música É essa música Do Padre Jonas Que eu vou cantar agora Essa música Do Padre Jonas O arranjo mais belo Que já foi feito Nosso maestro Christian Mas o nosso maestro Também aqui Ele me dizia Como é seu nome? Vinícius Você falava que era pequenininho E eu tinha cabelo preto Padre Jonas também Como é que é essa história? Conheci o Diácono Nelsinho Corrê De Queluz Eu ia trazer a foto Para o senhor ver O senhor novinho Desse tamanho Foi com a minha mãe O Manezenich Está no céu já E o pai O senhor César Diácono Ele é de Queluz Conheceu bem o Padre Jonas Também Um aplauso Essas meninas lindas Rapazes bonitos Todos vocês E nossos músicos maravilhosos Vocês já sabem qual é a música? Essa é a música Do Padre Jonas Cantemos juntos Não dá Mais pra voltar O barco está Em algum mar Não dá Não dá Não dá Mas pra voltar O barco está Em algum mar Não dá Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o mar não sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Mais pra lhe dar O mar é Deus E o mar não sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Nem mais pra ver O porto que era seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Mais pra lhe dar Mais pra lhe dar O mar é Deus E o mar não sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus 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 É o amor, é o amor, é o amor É o amor Queria que você mantivesse a sua Lanterna acesa Queremos rezar pelas vocações agora Você que está em casa agora Tinha um chamado Está sendo um sacerdote Foi tão lindo a pregação da missa de hoje Deus te chama hoje Você está com dúvida de ir para essa comunidade O Senhor te chama agora Para ser um missionário dele O Senhor te chama você Para assumir na sua paróquia A catequese A pastoral do batismo A catequese Assumir na paróquia As pastorais O novador missionário Que não dá mais para voltar Repenta comigo Senhor Jesus Nesta noite profética Nesta noite profética Eu assumo para o mundo ouvir Eu assumo para o mundo ouvir Não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Eu não quero olhar para trás Eu não quero olhar para trás Para as coisas do mundo Eu quero olhar para o alto Eu quero olhar para o alto Buscar as coisas do alto Buscar as coisas do alto Que vocês estão aí Que ele não está sozinho Olha aí Padre Jonas Que bonito Olha aí Pai Mexe bem Mexe esse braço Mostra para ele Que vocês estão de velas acesas E faz um grande barulho Padre Jonas O Senhor não está sozinho Olha essa multidão Olha essa multidão De vela acesa As velas do tempo de hoje As velas modernas Estamos juntos com o Senhor Padre Jonas E o vento forte Que me leva para frente É o amor 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 Viva Jesus Viva 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 o Padre Jonas Viva Por entre aclamações Ele verá Essa é a nossa certeza Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou Ao toque da trombeta Adoremos a Deus Louvores Entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores 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 Por entre aclamações Ele virá Louvores Por entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Por entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Adoremos a Deus Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Espírito se derramou Por entre aclamações O Espírito se derramou O Senhor se derramou O Senhor renova A paz E da terra Juntos Adoremos a Deus Louvores Louvores, por entre aclavações Ele virá Adoremos a Deus Louvores, por entre aclavações Ele virá Louvores, por entre aclamações O Senhor retornará O Senhor virá Ao toque da trompeta Com os anjos, com os santos Com a Virgem, Mãe de Deus Renderemos louvores Aquele que venceu Adoremos a Deus Louvores, por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores, por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores, por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores, por entre aclamações Ele virá Ele virá Ele virá O Senhor virá Uma alegria muito grande Monsenhor Monsenhor Nós desejamos ao Senhor Feliz aniversário de sacerdócio 55 anos Eu sou fruto Eu sou fruto Do chamado dEle Da dedicação dEle Cada um de nós Monsenhor Verdade Né? E quando eu vim aqui em 94 Na época ainda da Banda Canção Nova Eu vi pela primeira vez Eu vi pela primeira vez o Monsenhor falando da vinda gloriosa de Jesus E foi por isso que Olhando pra Ele Eu decidi Deixar tudo como o Pedro falou Para seguir e proclamar para todos O Senhor virá O Senhor virá Não é Pedro? Sim E era interessante Que a Tânia falava dessa experiência Da Canção Nova que proclama o Senhor que vem E eu me lembro muito bem Minha mãe ligada no Amor Vencerá Eu ainda muito criança A Luzia ainda Estava à frente de todos os programas do Amor Vencerá E um dia ela falou Canção Nova proclama a vinda gloriosa de Jesus Naquele dia E eu Como toda criança Eu queria ver outro programa E minha mãe Estava lá Ligada no Amor Vencerá Por causa daquele Amor Vencerá Eu escutei uma pregação do Padre Jonas E o Padre Jonas dizia O Senhor vem E os meus olhos contemplarão a vinda do Senhor Quando entrei pra Canção Nova Eu falei Eu quero Que os meus olhos Junto com os olhos do Padre Jonas Contemplem a vinda gloriosa do Senhor E são quarenta anos Quarenta e um anos Que nós proclamamos Vem Senhor Jesus Por isso podemos cantar Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Ele virá Adoremos a Deus Louvores Louvores Por entre aclamações Ele virá Viva o Padre Jonas! Viva! Que Rosana Brasil mais lindo Não é verdade? Lindo por essa homenagem ao Monsenho Jonas Lindo porque você veio também celebrar Dá um sorriso pra quem está do seu lado E fala pra ele Vamos celebrar então a nossa pátria Nós buscamos essa pátria do amor E nós rezamos pela nossa nação Pelas nossas cidades Os nossos estados E nós celebramos Cinquenta e cinco anos De sacerdócio de Monsenhor Jonas Abib Monsenhor Jonas Nós Te amamos! Te amamos! Vamos no balancinho assim junto com a gente vai Vamos ficar em pé? Vamos levantar? Isso! Coral do Padre Jonas Coral do Padre Jonas Vamos lá! Eu busco um mundo de sol Eu busco um mundo de luz Procuro a pátria do amor Meu Deus Procuro sem descansar Eu busco um mundo de sol Eu busco um mundo de luz Procuro a pátria do amor Meu Deus Procuro sem descansar Mas tu me vens dizer Que o mundo do amor Sou eu quem vou construir Pedra por pedra até o fim No amor Na dor Sofrer Chorar Sorrir Chorar Cantar Amar No amor Na dor Sofrer Calar Sorrir Sorrir Chorar Cantar Amar O tracinho lá em cima, assim, ó Parará, parará Parará, parará Parará, parará Eu busco um mundo de sol Eu busco um mundo de luz Procuro a pátria do amor, meu Deus Procuro sem descansar Eu busco um mundo de sol Eu busco um mundo de luz Procuro a pátria do amor, meu Deus Procuro sem descansar Mas tu me vens dizer Em nome do amor Sou eu quem vou construir Pedra por pedra até o fim No amor, na dor Sofrer, calar Sorrir, chorar Cantar, amar No amor, na dor Sofrer, calar Sorrir Sorrir Chorar Amar 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 Susana Brasil Uma canção nova Parará Aplauda esse Deus maravilhoso Nós aprendemos com o Senhor, Padre Jonas Em todas as ocasiões da nossa vida E é tão bom nós estarmos aqui Entre irmãos, né Com mestres Sacerdotes Sacerdotes que entraram junto com a gente Na canção nova Se eu contar pra vocês O que o Padre Bruno fazia com a gente Lá na casa de Nazaré Quando ele era só Bruno Ele era Brunão Ele era Brunão Mas é muito gostoso nós estarmos assim Em família Junto com você Cantando Pro nosso pai Fundador Né E muitos aqui Eu tenho certeza Que tem o Padre Jonas Como esse pai Mas o Senhor nos ensinou A cantar Uma canção nova Em todas as situações Da nossa vida Eu tenho certeza Que se ele estivesse aqui E a gente falando isso Olhando naqueles olhos azuis dele Né Lindos Ele diria Aguenta firme Meu filho Aguenta firme Fala isso pra quem tá do seu lado Aguenta firme Você foi feito Para cantar Uma canção nova Você que nos vê em casa Você que nos acompanha Você foi feito Você foi feita Para cantar Uma canção nova Aguenta Firme Aguenta firme Tiago Aguenta firme Marcio E esse tema Do Osana Brasil Desse ano É muito sugestivo Pra essa experiência Porque o lema Porque o lema desse ano É em ti confio Senhor E celebra a vitória E quando eu rezava Com esse tema Eu dizia Mas vem gente Pra canção nova Que talvez viveu O ano mais difícil Da sua vida Talvez tenha sido Esse ano de 2019 E a proposta É de celebração É de júbilo É de festa Porém A primeira frase Ela justifica A celebração Nós celebramos Porque no Senhor Nós confiamos Se ainda não alcançamos Até aqui Eu sigo confiando Porque no Senhor Nós celebraremos A vitória Vamos dizer mais uma vez Juntos esse lema Desse ano de 2019 Eu falo Você repete Em ti confio Senhor Em ti confio Senhor E celebro a vitória E celebro a vitória Proclama mais uma vez Em ti confio Senhor Em ti confio Senhor E celebro a vitória E celebro a vitória Eu celebro essa vitória No amor Vai, fala comigo No amor Na dor Na dor Sofrer Sofrer Calar Calar Sorrir Sorrir Chorar 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 Cantar Cantar Amar Amar Pra terminar juntos No amor No amor Na dor Sofrer Calar Sorrir Sorrir Chorar Chorar Cantar Cantar Dá um sorrisão e canta Amar Amar Fica de pé Fica de pé Fica de pé Que vai valer a pena Gente Queria dar uma boa notícia Para vocês Também para o padre Jonas A Nazaré não morreu Ela está viva Vamos aplaudir a Nazaré Gente Está assistindo a gente Ressuscitou Eu matei a Nazaré Mas ela está viva Está assistindo lá Um beijo para ela Esta é a canção nova Gente Como eu disse para vocês Mons.r. Jonas sempre se preocupou Em fazer chegar a mensagem Ele foi amigo da Elis Regina Amigo do Jair Rodrigues Do Jô Soares Durante festivais de música Estava acostumado a participar Dos grandes corais Né Rubão E ele Gravou todos os ritmos E ele tinha a preocupação De atingir o coração dos jovens Essa música Original dela é assim Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mas a alegria logo vem No amanhecer Mas a alegria logo vem No amanhecer O pessoal de Piquete O Joaí Os primos lá Falou Vamos pôr um tempero Nessa música E fizeram Uma coisa Que só tem no Brasil E eu queria que vocês Aplaudissem Nessa noite talvez O mais velho aqui Dos músicos Que é o nosso baterista Olha lá gente No alto dos seus 19 anos Porque Padre Jonas Puxa todos os ritmos E agora Não adianta Não adianta Essa pegada É só do brasileiro Me desculpe Me desculpe os gringos Mas essa pegada É só Brasil Né Rubão? Só dá nós agora Agora é conosco Ó vamos ver então hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amarece Gente Olha a moça nova aí gente Olha o samba Oitenta e sete Pode a tristeza durar Até o anoitecer Mas a alegria logo vem Quando é que ela vem Do amanhecer Quero acordar cantando E louvando E louvando E louvando O meu Senhor Quero acordar cantando E louvando O meu Senhor e rei Quero acordar cantando E louvando O meu Senhor e rei Mas pode a tristeza A luz pesadoura até o anoitecer Mais alegria logo vem, mais alegria logo vem O amanhecer, o amanhecer Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor em rei Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor em rei Quero acordar cantando e louvando o meu Senhor em rei Terra de Santa Cruz Diácono Eu tava ouvindo essa música agora E me recordei que nos nossos documentos internos Nós temos um documento interno que é o menor dos documentos E o Padre Jonas escreve lá que o nosso uniforme O nosso as vestes é o sorriso, é a alegria A palavra de Deus diz que a tristeza ela mata muitos Tem matado muitos Nós precisamos sorrir, nós precisamos cantar, nós precisamos louvar Porque o louvor é a arma para destruir o mal O mal é a linguagem dos filhos de Deus A murmuração é a linguagem do maligno Por isso, vamos louvar Alegria, povo de Deus E eu tô aqui no meio do povo, aqui da galera Onde é que você tá? Tô aqui, tô aqui, ó, tô aqui Tô aqui Eu tava te procurando, Diácono Põe luz, põe luz aqui, nós Ô João, põe luz aqui Aí eu tô Fique em pé aqui, minha filha Você é de onde? Alfenas, Minas Gerais E qual é a louca? Olha pra frente, pra aquela... Cadê a câmera? Ali, ó A câmera tá chegando, tá chegando, Diácono Manda um alô, Padre Jonas Eu gostaria de agradecer a Canção Nova E também ao Môc何igo Porque eu tenho muita gratidão Eu fui resgatada Então eu tenho muito a agradecer Aê! Seu nome onde você é? Cleimar Sou de Santos Dumont, Minas Gerais Qual é o recado, Padre Jonas? Padre Jonas Nós amamos o Senhor, e feliz aniversário aniversário e glória a Deus por você ter ouvido a Deus e construído essa maravilha que é a Canção Nova para todos nós Seu nome de onde você é? Parecida Monteiro sou de São Miguel Paulista, nossa catedral São Miguel Arcanjo e nosso padroeiro Olha o seu recado para o Padre Jonas, a minha conversão eu devo a Canção Nova, nós íamos no Vera no Rezabatês, brigava todo dia era tapa, era soco, mu hoje é só oração muito obrigado meu pai, eu vou dar essa vida por essa obra seu nome? Aridiano você é de onde? Russa, Ceará e qual é o seu recado para o Monsenhor Jonas? Monsenhor Jonas o Brasil te ama obrigado o seu nome de onde você é? Cíntia, sou de Brasília o recado que eu tenho para ele é que ele é uma pessoa fantástica que transformou milhares de vidas e eu quero agradecer porque minha família toda está aqui hoje para presenciar essa vida maravilhosa que ele pode nos proporcionar é é deixa eu passar aqui por lá de cá agora para não dar problema aqui aqui vem cá fica em pé minha filha como é que é o seu nome e de onde você é? Lagoa Dourada Lagoa Dourada, onde que é, qual é o estado? Minas Gerais O seu recado pro Mons. Jonas Daquela criativa lá em cima, pode falar pra ele Mons. Jonas, eu, Kerley Falo em nome dos mineiros O senhor fez a diferença na minha vida Na vida de todo mundo que está aqui No coração de cada um de nós Trouxe a cada um Que evangeliza A todo mundo que traz No Sorrindo Pra Vida Em todos os programas Uma vontade a mais de viver Aê! O seu nome, de onde você é? Antônio de São José dos Campos São José dos Campos Uma cidade que tem mais Contribuintes, né? São José dos Campos O seu recado pro Mons. Jonas Tá te vendo lá Falar do Mons. Senhor A gente não tem palavra O maior cientista Não encontra motivo Pra falar da grandeza Desse profeta Então só se pode dizer pra ele Que nós estamos sentados Em cima da loucura De um homem Que teve a... É É mesmo E por que loucura? Que aqui, gente Aqui era um lago Olha, sem brincadeira Há mais de 20 anos Pera, menina Há mais de 20 anos Atrás O Pai Jonas Passava ali, ó Ele falava assim Ó, você tá vendo aqui Meu filho Essa descida aqui Vai ser aqui Bancada E lá embaixo Vai ser O palco Vai ser Você tá vendo? E eu Uhum Não tava vendo Aqui era cheia De patoria De pato É o que o senhor falou A loucura de um homem Que viu antes De acontecer O seu nome De onde você é? Tiago de Divinópolis A palavra que eu tenho Com o senhor Jonas É gratidão, gente Gratidão por tudo que ele fez Faz a amizade De cada um que tá aqui, gente Você conta o nome É muito demais Aqui Vamos ver aqui Tá pegando aí, não? Ó, você Mandei o palácio Não vou ficar tendo O seu nome Danilo Sumaré Sumaré, São Paulo Padre Jonas A juventude do Brasil te ama O seu nome Gabriel Um beijo Te amo, Padre Jonas Seu nome Iraide Você é de onde? Da cidade de Piedade São Paulo Seu recado O seu recado Tenho certeza Fala pra ele agora Vou falar Padre Jonas Deus E é porque nós amamos E é porque nós amamos o Padre Jonas Que a gente não se cansa de cantar Com certeza Uh, com certeza Nas palmas A vida é que nós amamos o Padre Jonas A vida é caminhar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar A vida é caminhar A vida é caminhar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar Mundo novo Mundo novo vem aí Gente de coragem vai lutar A verdade vencerá Quem é da verdade saberá Eu não me canso de cantar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar A vida é caminhar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar Gente nova vem dizer Vive de certezas quem notou A justiça já brotou A libertação vamos colher Eu não me canso de cantar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar A vida é caminhar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar Se o trigo não morrer Fruto não se pode esperar Hoje é dia de plantar Muita gente em breve vai colher Eu não me canso de cantar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar A vida é caminhar Sou peregrino do amor Vou semear A esperança deste mundo que há de vir Eu não me canso de cantar 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 Pela vida deste homem de Deus Chamado Monsenhor Jonas Habib Coloca a mão no seu coração Louva o Senhor agora Senhor obrigado pela vida deste homem Obrigado pela canção nova Obrigado pela continuidade Dessa missão evangelizadora Muito obrigado Jesus Obrigado porque o Senhor inspira Corações O Senhor inspira as pessoas Sim, muito obrigado E agradecendo a vida do Monsenhor Jonas Nós agradecemos a bondade deste nosso Deus Que coloca na vida da gente A pessoa certa na hora certa A pessoa certa na hora certa Eu quero louvar a Deus Por cada irmão meu De canção nova Meus irmãos Eu posso falar uma coisa pra você Sem medo de errar Sem medo de errar Aqui na canção nova Nós Missionários Sem medo de errar Chegando aqui na canção nova Você não vai encontrar perfeição Porque nós não somos perfeitos Na canção nova não existe perfeição Na canção nova existe luta E isso eu posso testemunhar De todos os meus irmãos que estão aqui Nós não somos perfeitos Mas eu garanto pra você Que aqui existem pessoas Que lutam pela santidade Eu tenho certeza disso Por isso eu quero louvar a Deus Porque Deus me escolheu Pra estar aqui com pessoas Tão guerreiras Tão lutadores Tão lutadoras E eu quero louvar a Deus Porque se você está aqui Você é um guerreiro Você é uma guerreira também Deus Seja louvado E louvando a Deus Pela vida do Padre Jonas Porque foi por causa dele Que hoje nós podemos dizer Como é linda A nossa família E você faz parte Desta família também Por isso Não somos só nós Somos Todos nós Por isso aplaudamos ao Padre Jonas Andei por tanto lugar Já vi muita gente por aí Em tantos sentimentos Até me perdi Já vivi em muito lugar E senti tanta solidão em mim Mas hoje meu coração Só sabe se alegrar Vou cantar Como é lindo Como é linda Nossa família Como é linda Nossa família Como é linda Nossa família Viver assim Como é lindo Nossa família Como é lindo Encontrar você Eu já sei quem sou e posso dizer As coisas se passaram como passam O tempo e os planos que eu temo em fazer Também sei quem é você As marcas só ficaram pra lembrar Que quando a gente ama pra valer Nada vai nos faltar Vamos cantar Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo viver assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo encontrar você Homens e mulheres Jovens e crianças Vem até o vovô e a vovó Como é linda a nossa família Como é lindo olhar em seus olhos E dizer que na canção nova é assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo viver assim Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Como é lindo encontrar você Como é linda a nossa família 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 Como é lindo encontrar você Como é linda a nossa família Como é linda a nossa família Que a campanha feche Eu presenciei uma coisa Nesse final de semana Muito bonita Porque sai um apelo do Padre Jonas Para a campanha, mas de tarde E eu vi alguém falando Como é que pode? Não adianta mais Agora é tarde Os bancos estão fechando já E o Padre Jonas falou E foi 103% Eu queria aqui de público Fazer um agradecimento muito grande ao Padre Bruno Que vestiu essa camisa do projeto Daime Almas Nunca vai morrendo do seu coração Deus abençoe todo o trabalho que você fez De Cachoeira Paulista E vai para Brasília agora Em missão Mas queria agradecer A todos que são contribuintes da Canção Nova E no final desse show Quem é aniversariante no final de semana? Quem é aniversariante? O presente que ele pede Que a campanha feche Então você que cantou Que bateu palma Muito obrigado Mas não volte para casa Sem ser um sócio da Canção Nova Assuma esse compromisso Ser um sócio Se todos vocês Ferem um sócio da Canção Nova Se comprometer Todo mês Ajudar essa obra Quanto você puder É o maior presente Porque o Evangelho Vai estar chegando No mundo inteiro É ou não é isso gente? É É esse o presente É esse o presente Agradecemos Nossa Maestrina Juliana Ela está hoje Deixa que eu chuto Vem aqui Ju Ela está mancando Juliana Juliana Gente, você acha que é fácil Coordenar esse pessoal? Eu sou o mais comportado Mas eles estão muito bagunceiros E ela teve que segurar firme Para sair isso aqui Ela chamou esse pessoal maravilhoso Da orquestra aqui Das cordas Dos metais Vamos aplaudir? Muito bem Muito, muito lindo Os nossos músicos Ela organizou tudo isso gente Olha lá Deixa que eu chuto Dobrou o joelho Machucou Só falar com o Monsenhor Jonas No final do nosso show Eu só tenho que louvar a Deus Porque se eu estou aqui hoje É graças ao sim Do Monsenhor Jonas E eu aprendi com o Monsenhor Jonas Que na Canção Nova Ninguém é bom sozinho Como foi maravilhoso Nesta noite Estar com vocês Meus irmãos Estar com vocês Que são extensão Da Canção Nova Experimentar A força da nossa canção Porque somos uma comunidade De amor e adoração Então hoje nós tocamos Naquilo que o Padre Jonas Nos ensinou Que sozinho Nós não podemos Juntos somos mais E quem gostaria De dar um abraço Do Monsenhor Jonas Diga eu Mas não vai dar Vai ter que abraçar nós Todo mundo vai descer Para vocês abraçarem Todo mundo aqui Vai descer até vocês Pode esperar que eles vão aí Eles estão doidos Para dar um abraço Em vocês Tá bom Gente Abraça nós Que você vai abraçar Um pedacinho do Padre Jonas Tá falado Deus abençoe Maestro Vamos lá Valeu gente Padre Jonas Nós te amamos Valeu gente Tudo da canção Nova em um só lugar Canção Nova Play